No UNITEPAC temos instalações de alta qualidade e laboratórios bem equipados, tecnologia avançada, o que pode enriquecer a sua experiência do aprendizado e prática. Nossas turmas são reduzidas, respeitando os limites do laboratório, o que facilita o desenvolvimento de relacionamentos mais próximos com professores e colegas. Somos o maior e melhor centro universitário da região, com uma reputação consolidada, o que pode agregar o valor ao seu diploma e ao seu currículo. Temos parceria estabelecida com empresas e organizações locais, o que pode facilitar a busca por estágio e oportunidades práticas ao longo do curso. Aqui no UNITEPAC temos uma abordagem mais voltada para a preparação prática dos estudantes para a carreira, com um currículo que incorporam projetos no mundo real e simulações profissionais, onde mais de 50% da carga horária total dos cursos estão voltadas para o mão na massa. No UNITEPAC temos instalações de alta qualidade e laboratórios bem equipados e tecnologia avançada, o que pode enriquecer a sua experiência de aprendizado e prática. Você se interessou pelo curso de Arquitetura e Urbanismo? Matricule-se agora no UNITEPAC e dê o primeiro passo em direção ao seu futuro. Fale com um dos nossos consultores e vem para melhor!